Nunca é esquecido, por hoje é que se tudo passa, nunca é esquecido Tá crescendo o compromisso, tá crescendo o compromisso No baile nós é mídia, no baile os meninos parolam, apertam o balão Acende, puxa, prende, solta, no babão tá o copalco, whisky, Red Bull Na outra o lançar perfume, comentei mais um Com o tênis de mil, jogou o boné pra trás Não sei se hoje eu vou te lavo a chamada O crecal vem lá e as piranhas me olhando, piscando o abo Depois de uma intro dessa, o vídeo tem que ser incrível Salve, salve, moleque nobre! E hoje tô aqui começando mais um videozinho pra vocês de como que cês tão Aí, do outro lado da telinha! Hoje, rapaziada, eu vim aqui pra gente fazer um gui-responde Que faz muito tempo que eu não faço E eu gosto muito de responder as perguntas de vocês Só que lá no Instagram eu pedi perguntas pesadas, tá ligado? Coisa brava, coisa boa! Eu não sei o que que vai vir dessas perguntas malucas, mas vamos que vamos, rapaziada! Pergunta do Motivos Rê Qual o máximo de meninas que você já pegou numa balada, numa festa? Galera, eu já falei sim em muitos vídeos que eu não sou assim, mano Eu sou um homem pra casar, filho, eu namoro, eu sou de boinha, tá ligado? Tipo, quando eu era mais novo, rapaziada, eu não saía, tá ligado? Tipo, eu era muito tímido E quando eu ia pra alguma festinha, eu ficava lá só porque eu não comia, tá ligado? Eu falava, cadê a comida? Eu quero a comida, filho! Eu não tinha esse negócio de menininha, nada Era só que eu queria comer na festa, se divertir, dançar, fazer umas revoadas E era isso, tá ligado? Então, mano, se eu uma vez eu fui num algum lugar assim Provavelmente foi uma pessoa só, porque eu sempre fui muito de boa, tá ligado? Pergunta do Gui Underline e Ricardo Underline Gosta do relacionamento da Dani e do Renan? Molecada, de coração, o Renan é um cara sensacional É uma alma boa, tá ligado? É uma pessoa que você sente o bem Então, eu sinto que a minha irmã tá com a melhor pessoa do mundo E o Renan também sente que tá com a melhor pessoa do mundo Então, os dois, mano, se gostam muito, se amam, tá ligado? Então, eu só dou total apoio E desde o começo, mano, às vezes nos vídeos lá parece que tava filmado, sei o que Mas, mano, era só brincadeira, tá ligado? Tipo, ah, dá emoção dos vídeos e tudo mais Que eu sempre gostei muito da ideia dos dois estar juntos Quando começou esse negócio de danãozinho aí, eu já tava tipo, vai, 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 dá certo, dá certo, dá certo Terceira pergunta do Caio Underline Delas19 Olha o nome do sujeito Onde você queria morar? Molecada, eu falo assim, se eu fosse morar em outro lugar, tipo, fora do país Eu queria muito pro Japão, tá ligado? Eu tenho uma fissura enorme no Japão Eu sempre queria ir lá, eu assisto alguns youtubers de lá também E eu acho interessante a cultura E como eu sou o Gui da Tecnologia Eu acho que ia ser interessante eu ir lá comprar, tipo, muita coisa pra gravar aqui pra vocês Pergunta da Stephanie Bride Pretende viajar pra fora do Brasil? Molecada, seguinte Esse ano a gente criou a viagem do líder Que nada mais é que cada um daqui dos moradores da casa, que são um total seis Teriam que fazer uma viagem dentro do Brasil Num lugar muito legal que a gente curtisse, gravasse e fosse muito da hora Independente do preço O Boquinha levou a gente pro Jalapão O Renato pro Amazonas O Tiago pra Angra dos Ex E o Renato pro Pantanal E foi sensacional Eu ainda tenho que fazer a minha viagem desse ano E provavelmente ano que vem, se a gente for fazer Vão ser viagens internacionais Tipo, mano, todo mundo pra Orlando Todo mundo pra Miami Todo mundo pra não sei o que E onde eu queria muito ir era pra África Eu queria fazer um safari lá na África Porque, mano, eu tenho, tipo, muita vontade de ver leão Elefante, cacatua e tudo, tá ligado? Esses bichos doidos Eu fui lá no zoológico do Beto Carreiro, mano Eu fiquei impressionado com o tamanho da girafa Então, eu acho que seria a África Pergunta do EnderNeves10 Pensa em casar e ter família, Gui Mano, eu penso muito nisso Tipo, eu sei que um dia Eu, o Renato O Renan E todo mundo Vai ter, tipo, um filho Vai ter que casar Vai ter que ter a sua própria casa Mas Eu queria poder Tá muito bem estruturado Eu queria muito poder ter já a minha casinha, tá ligado? Eu queria poder já ter um carrinho interessante Pra mim poder, tipo Já querer casar e ter um filho Porque eu queria muito, mano Tipo, casar e até o fim Já pra, mano Já brincar E ter um quintalzão E eu sei que isso demora, molecada Eu tô com 22 anos Tipo, eu tenho um sonho de ter uma casa Mais pra frente, né, mano? Se Deus quiser, se Deus abençoar Eu vou comprar minha casinha É, eu queria muito dar uma casinha pro meu pai também, mano Tipo, eu queria Dar a casa dele primeiro Do que a minha E depois eu me viro Eu tô querendo um jeito Mas tudo tem seu tempo Deus sabe a terminagem de tudo Então Eu vou formar sim Vocês vão acompanhar todos os dias aqui no canal, mano Porque O YouTube aqui, mano É minha vida, tá ligado? Então eu vou mostrar tudo pra vocês aqui Então se vocês acompanhar De hoje até 2050 Eu vou tá aqui Gravando os vídeos pra vocês Mostrando tudo Pergunta Do Ivan Carlos Já foi comprar o seu carro novo? Eu vou responder essa pergunta aqui Com toda a sinceridade Vou até pegar a câmera aqui Pra nós trocarmos uma ideia Molecada Sim Eu já comprei o meu carro novo Já tá no pente, tá ligado? Tipo Não comprei Tipo, não tá na minha garagem Mas eu já tô conversando com o vendedor Já tô trocando uma ideia Tô, tipo, conferindo o carro Mas tudo leva tempo E eu tenho que fazer um monte de trânsito, né, galera? Porque Vocês sabem que o próximo carro Provavelmente vai ser um carro um pouco mais caro Mas Vocês vão curtir demais Então sim Eu já estou quase comprando um carro novo E já já vou começar a postar o vídeo aqui pra vocês Mas ó Segredinho E vocês podem tentar descobrir aqui o carro aqui nos comentários Que eu quero ver se vocês vão acertar Pergunta do Luan Santos Já rolou treta com o Renato? E tipo, sair nos tapas Manda um salve Molecada Eu e o Renato teve uma juventude um pouco complicada Por quê? A gente era em três irmãos O Rê, a Dani e eu Eu sou o caçula E mano Tinha época que a Dani se juntava com o Renato Pra, mano Tipo, me perturbar um monte Me encher o saco E tinha época que eu e a Dani juntavam Pra encher o saco do Renato E depois eu e o Renato fechamos o saco da Dani Então a gente foi muito de época, tá ligado? Então nessas partes Quando eu era mais tipo Quando eu tinha uns 14, 15 anos Nós saíamos nos tapas todo dia, mano Todo dia O Renato era forgado O Renato chegava assim Eu tava comendo um pão Ele roubava o meu pão Aí eu roubava o pão dele E nós saíamos Mano, era marretada mesmo E é tão tempo que nós fomos até sem se falar Molecada, gente Foi acho que um Três meses sem se falar Assim, porque nós tava meio brigado Mas depois a gente foi lá Porque as mãos cumprimentou E nunca mais Eu acho que eu tinha uns 16 anos, mano Quando isso aconteceu Mas tipo, a gente sempre foi muito, muito Unido depois de adulto, né? Porque, mano A gente tá ligado que A família é tudo, mano Se você não confiar na sua família Você nunca vai conseguir crescer, tá ligado? Se a sua família não te apoiar Você tem que, mano Correr atrás E levar a sua família junto Porque eles que vão estar ali Se você cair Se você precisar de um conselho Se você, tipo Estiver meio triste Meio pra baixo Eles sempre vão estar ali pra te animar Pergunta do Jackson Dourado 2 Você vai querer entrar por elite ainda? Mano, ainda? Eu quero entrar sempre, rapaziada Eu tô ainda treinando todos os dias Pra eu poder subir o Pico Paraná Eu só tô esperando, né? Os elites estiverem preparados Pra também subir o Paraná E a gente conseguir Chegar lá no topo E eu gritar Que eu consegui vencer Aquela montanha E aí sim, mano Ser convidado pra ser um elite de verdade E mais pra frente Quem sabe Até um caçador de lenda Porque, mano Eu tenho vontade Desde quando o Renato criou o canal Eu já queria Eu pedia Eu falava Vai, deixa Fia da mãe E aí ele não deixava Não foi não Hoje você é muito novo Você não tem experiência Tá, 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 tá Mas agora, filho Eu já tenho O culo de saque rápido Já bagulho louco Então, molecada Vou deixar esse vídeo por aqui Se você curtir, seguir, responde Um pouco mais diferente Tá ligado? Você compartilha Manda no zap Manda, tipo, mano No grupo do colégio Manda pro pai, pra mãe Pro tio, pro vô Todo mundo, molecada Então, tamo junto Valeu Falou Beijo no coração Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau